Este é o Espaço Pompeia. Olha, é um verdadeiro achado para você que quer morar no bairro charmoso da Pompeia. Aliás, na própria Avenida Pompeia. Já imaginou? Seu vizinho é Pinheiros, Vila Madalena, o Bourbon Shopping, West Plaza, tem também o Allens Park. Tudo você vai encontrar aqui comodidade e fácil acesso a qualquer parte de São Paulo. Olha esse apartamento. Dois dormitórios com suíte, varanda gourmet, tem opção de vaga de garagem e lazer no rooftop. Piscina e fitness. Tem também salão de festas e brinquedoteca. Gente, presta atenção. Preço à vista, R$ 379 mil. Ah, mas tem... Não, são últimas unidades nesse valor. Aproveite para vir esse final de semana. Conheça o decorado e tem o preço de R$ 379 mil. Não perca tempo, tá? Para você que quer investir nessa região, para você que quer morar e ter toda essa comodidade, fácil acesso, marginais, estação do metrô, Pinheiros, Vila Madalena, tudo isso e o charme que você vai encontrar aqui no Espaço Pompeia. Quer conhecer? Traga sua proposta. Aqui na Avenida Pompeia 315. Para informações, 43234123. Realização Conques. O pessoal está aqui de plantão. Quem chega até meio assim, ah, quero conhecer o decorado. Se apaixona, adora, compra, sabe por quê? Primeiro que você vai investir muito bem. É uma região que só valoriza. E depois, é um charme, né? Avenida Pompeia, número 315. Espaço Pompeia. É único, é espaçoso e, claro, tem a condição especial que cabe no seu bolso. Você vai investir muito bem e tem um endereço incrível. Espaço Pompeia.